Música Hi guys Hi guys Sou a Karina Tonka, Tonquinha Eu sou a Dandara E hoje a gente vai gravar um vlog de patinação Faz tempo né Dand? Faz, muito tempo Tô morrendo de fome Que eu tô em jejum Desde ontem Vamos passar agora na padaria Ver se eu acho alguma coisa pra comer Quem não tá acompanhando aí no canal Meu jejum intermitente Não sabe como é difícil E vamos ver se a Dandara cai hoje Dandara tem que pagar um Do primeiro vídeo, lembra? Lembro Do cone Será que você consegue hoje? Acho que sim E a gente bateu Oxe, bateu o que menina? 200 inscritos Mais né? É, quase 300 Vamos lá gente Bora se inscrever Deixa seu like E Bora andar de patinhas Ó, eu consegui gente Montar um prato saudável De proteína Peguei uma frutinha Um abacaxi só Suco de laranja natural Sem açúcar Então Vou conseguir Comer antes de andar De patinhas Pra não desmaiar E a gorduchinha Tá escolhendo um salgadinho Né? Hã? A gorduchinha vai comer um salgadinho Isso que ela já tomou café da manhã Tá? Isso é gordice mesmo Bom ainda? Só isso de pão de queijo? Nossa A dieta da pessoa Dieta de engorda E a bateria do meu celular acabou E a gente não conseguiu gravar o vlog direito Mas teve uma boa alma lá Que gravou pra gente, ó A Dan aprendendo a andar nos cones Essa daí é a Larissa Que tá ensinando ela Muita gente boa E aí Uma boa alma gravou pra mim E me mandou Pra gente não deixar De terminar o vlog Olha essa meia Que cobre patinhas Que bacana Top, né? E acabou o vídeo Tchau Se inscreva pro canal Se você não for inscrito Liga aqui embaixo Ou aqui em cima Tá? Um beijão Tchau, tchau Tchau